O juiz usa chat GPT para proferir decisão e julgamento na Colômbia. Durante o julgamento, o magistrado fez pergunta ao sistema de inteligência artificial e definiu a sentença com base nas respostas. Medida inédita, porém, foi alvo de questionamentos. A utilização do chat GPT para corroborar decisões judiciais é inédita e, por isso, causou polêmica. O chat GPT, o novo sistema de chat baseado em inteligência artificial, ajudou um juiz da Colômbia a reforçar sua decisão em um processo relacionado ao direito à saúde de uma criança com autismo. O julgamento foi considerado o primeiro a ter uma sentença ligada à inteligência artificial no país. É uma grande possibilidade e hoje pode ser o chat GPT, mas em três meses pode ser qualquer outra alternativa que facilite a redação de textos e permita ao magistrado confiar nele nas ferramentas, mas não com o objetivo de substituí-lo, afirmou o juiz. No caso, João Manuel Padilha entrevista a Rádio Blue de Bogotá nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. O julgamento tratava-se de um pedido de uma mãe que seu filho com autismo fosse isento do pagamento de consultas médicas, tratamentos e transportes a centros hospitalários, uma vez que a família não tem condições financeiras de acar com os custos. Em 30 de janeiro, Padilha decidiu a favor da criança e na sentença escreveu que interrogou o chat GPT para sustentar a decisão. Entre outras questões feitas ao sistema do chat, o juiz perguntou, por exemplo, se menores com autismo estão isentos de pagar taxas de tratamento. O chat GPT respondeu sim. Isso mesmo, conforme a regulamentação da Colômbia, menores com diagnósticos de autismo estão isentos de pagar taxas de tratamento. Os juízes não são idiotas. De fato, fazemos perguntas ao aplicativo, ainda somos seres pensantes, agomitou o magistrado. Segundo o Padilha, o sistema de inteligência artificial é capaz de fazer um trabalho semelhante ao de um secretário de maneira organizada e estruturada. Polêmica nas redes sociais. A novidade, porém, gerou imensos debates entre a população e das redes sociais. O professor João David Gutierrez, da Universidade de Rosário, discorda da atitude Padilha e, por isso, lançou o debate do Twitter e uma série de postagens. O acadêmico fez as mesmas perguntas que o juiz havia feito ao chat GPT, mas obteve respostas diferentes. A exemplo do que ocorre com outras ferramentas de inteligência artificial e em outras esferas, sob a narrativa de uma suposta eficiência, pode-se colocar em risco os direitos fundamentais. O chat GPT, lançado em 30 de novembro de 2022 pela empresa americana OpenAI, o chat GPT tem causado alvoroço em um debate sobre o futuro desse tipo de tecnologia de educação e em uma série de profissões. O robô levou apenas alguns dias para viralizar e, em seis semanas, já havia sido testado por milhões de usuários. A ferramenta permite diálogos em diversos idiomas sobre praticamente qualquer assunto de maneira aparentemente natural, com respostas para inúmeras perguntas além da criação de conteúdos. Os advogados, engenheiros, jornalistas e outros profissionais se perguntaram se esse tipo de inteligência artificial poderia substituí-los. Suspeito que muitos de meus colegas vão utilizar isso e começar a construir suas sentenças de maneira ética com a ajuda da inteligência artificial desse padilha durante a entrevista à rádio colombiana. O chat GPT entrega uma ampla gama de tecnologias desenvolvidas pela OpenAI, em sede em São Francisco, nos Estados Unidos. É parte de uma nova geração de sistema de inteligência artificial capaz de conversar, redigir texto e ainda produzir vídeos e imagens a partir de um vasto banco de dados de livros digitais, publicações, online e outras mídias. No entanto, ao contrário de sistemas prévios conhecidos como large, language, models, grandes modelos de linguagem e tradução livre, a exemplo do GPT-3, lançado em 2020 pela mesma empresa, o chat GPT é gratuito e disponível para todos na internet. Considerado mais amigável como para o usuário, o sistema funciona como o diálogo escrito com quem lhe faz as perguntas. Os milhões de pessoas que já testaram o sistema o utilizaram, desde para escrever poemas ou música até para escrever bairros. Tudo isso tem ajudado a ferramenta a se tornar mais inteligente. O formato do diálogo permite ao chat GPT responder a perguntas específicas, admitir seus erros, questionar premissas incorretas e rejeitar pedidos impróprios. Divulgou a empresa que tem como um de seus fundadores, em 2015, o atual proprietário do Twitter, Aromansky. O empresário, no entanto, se desvinculou em 2018 da companhia que recebeu investimentos das gigantes como a Microsoft, GB-EK, AFP, UTS.